Ei galera, meu nome é Jason, eu sou ilustrador e faço quadrinhos independentes e hoje eu quero reagir aos meus desenhos antigos pra mostrar pra vocês que nem todo mundo começa do alto. Na verdade, ninguém começa do alto. Então é o seguinte, eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar isso aqui. A Pamela separou alguns desenhos que eu tinha escaneado aqui no computador que são bem antigos meus, então eu não vi os desenhos exatamente pra eu meio que rever eles hoje, reagir aqui com vocês, a qualidade ou a falta de qualidade desses desenhos. Vamos começar aqui então. Ok, o que podemos dizer desse desenho? Primeiro que os olhos dela, nossa senhora, o olho tá no lugar da orelha, né? Geralmente, pra maioria dos desenhos, deixa eu dar um zoom aqui, você vai usar por volta de um olho de espaço entre um olho e outro, mas, nesse caso aqui, o olho já é grande. Se eu faço isso, nossa senhora, tá gigantesco. Sem falar na posição do nariz. Olha a distância do olho pro nariz. E o dele não faz essa distância. Não, não, nem ferrando. E meio que a cara dela fica chapada, né? Parece que alguém deu um tapa, chapuletou a cara dela, que ela não tem... Não tem... Como fala? Profundidade. É, isso, não tem profundidade. O nariz dela tá junto com a cara. Nossa senhora, e a boca pra frente também, junto com o nariz. Tá tudo errado. Mas isso eu acho que é o que mais chama atenção. Em seguida, como que esse cotovelo tá aqui? Cadê? O cara não tem ombro, né? Ele não tem bíceps nenhum. Olha de onde que tá saindo o outro cotovelo dele aqui. E aquele negócio... Ó, detalhe, sempre que vocês fizerem seus desenhos também, prestar muita atenção nisso, que eu não prestei atenção aqui nesse caso. Vamos acompanhar a linha aqui do braço dele. Vem aqui, vem aqui, vem aqui... E olha! De repente, cortaram o braço dele. Era pra vir aqui, ó. Era pra seguir nessa reta. Ó, a reta aqui pra seguir. E ter um buraco aqui e aqui no braço dele. Enquanto esse daqui vem supostamente certo. É, complicadinho. Olha essa mãozinha linda aqui. Depois o nego fala que eu sei desenhar a mão. De quando que é esse desenho? A última vez que foi modificado foi em 2015. Pode ser quando eu escaneei ele. Não sei se foi quando eu fiz. Acho que não. Acho que é. Não. Matsuro, esse desenho você já tinha quando a gente começou... Quando a gente se conhecia, quando a gente começou a conversar. Isso foi antes de 2012, né, então. Foi antes de 2010. É, deve ser de 2010. Por aí. Então faz 10 anos desse desenho. Muito ruim. Ele tá quase enfiando o dedo no olho dela também, né? Legal que ele também... O cabelo dele não tem muita profundidade, né? Porque... Muito volume, né? É. Colado na cabeça. Não, mas daí é de menos. Eu acho que comparado com esse... Com essa... Primeiro que a cabeça dela dá dúvida da cabeça dele. Mas enfim. Vamos pro próximo. Ai, ai. Esse aqui acho que foi um dos primeiros desenhos que eu fiz dela. Antes dela sequer ser uma personagem de história. Eu acho. Como é que saiu esse desenho aí? Como assim? A história que eu coloquei no final do negócio? Ela foi mentira. Foi mentira nada. Eu gostava dessa menina aí. Entendeu? E eu tive que viver com isso. Não, eu realmente gostava, mas eu coloquei no final só porque ia ser uma história bonitinha. De verdade era mentira. Ela não foi inspirada em ninguém. Caraca, olha o tamanho da orelha dessa... O pior... Ah, mas não tinha muitas cores também pra fazer. Eu não sabia mexer tanto com cores. Apesar de que aqui ainda tá um pouco... Um pouco bem, mas... Nossa, essa orelha tá muito grande. Eu tenho problema com orelha até hoje. De quando eu faço o desenho e não reparo muito a orelha... A orelha ela tem que vir mais ou menos da linha do nariz até realmente a linha da sobrancelha. Supostamente aqui tá certo, mas tá errado também porque... Nossa, tá muito grande a orelha. E essa mão... Nossa, eu não vou nem falar dessa mão. Parece um bolinho. Não tem também profundidade nenhuma a droga da mão. E ela é forte, né? Porra. É, então. Ela malhou bastante, mas não cresceu no bíceps, né? Cresceu o cotovelo. Primeiro exercício que eu vi que faz crescer o cotovelo. Aqui também, né? Tipo... Não, o pescoço dela é gigante. Ela tem um trapézio. Você tá maluco. Mas qual que é o problema? Ela pode ter malhado. Próximo. Ah, tem que tirar o zoom. Uou. Nossa. De quando esse desenho é isso? Não faço. Ele é de um pouco antes de fazer Matsuro. Esse... Pra fazer Matsuro, que foi uma das primeiras séries... É a primeira série que eu tenho publicado no site. Esse desenho é de uma história que eu fiz. Eu escrevi essa história em um dia. E escrevi Matsuro também. Num caderno. E aí eu fiz um desenho pra ilustrar essa história e tal. Que talvez fosse um mangá que eu fosse desenhar. Era uma história de anjo. Avar, né? Pelo que dá pra ver aqui. Esse do cabelo azul seria o Rafael. Não lembro quem era essa doida. Esse aqui seria ele depois que ele caísse, né? Esse aqui é Lúcifer, obviamente. Dá pra ver. E esse seria o Miguel. O Rafael seria o protagonista da história. Mas, nossa senhora. Eu acho que foi uma das primeiras pinturas que eu fiz com o Nankin. Não sei se foi uma das primeiras. Acho que sim. Porque eu não tinha muita noção de degradê ainda, não. Os degradê que eu tentava fazer ficavam muito marcados. Olha isso. Olha esse cabelo. E essa asa toda rabiscada. Olhando assim, dá a impressão que a pessoa fez de qualquer jeito, né? Fez, tipo... É... Qualquer bosta. Mas não. Era a qualidade que eu tinha na época. Eu achava que estava muito louco quando eu fiz. Olha o tamanho desse... Desse conronome. Pulso. Vira a sua motora, né? É, não. O bicho é forte. E aqui, ó. Esse é um cara que não tem quadril nenhum. Ele desce reto aqui e vira uma serpente. Cadê a bunda do cara? De novo, seguindo aqui, ó. Vamos seguir o corpo. E essa sombra toda bizarra. Não, meu Deus. Tá, vamos cortar o vídeo que eu acabei de engolir um mosquito. É muito bem. Eu não cheguei a engolir ele, mas de qualquer modo a bosta do mosquito. Será que a câmera pegou? Eu acho que a qualidade da câmera é boa o suficiente pra ter pego. Ai, vamos continuar. Nossa, que gato. Enfim. Esse desenho eu fiz, né? E, obviamente, pro canal aqui pode. Acho que eu cheguei a enviar pra eles. Eu não sei se eles mostraram isso em algum vídeo. Na época, o canal ainda tinha o toload. Isso aqui era pra ser o toload. Essa coisa aqui parece não ter cabeça. Não faz sentido nenhum desenho da cabeça e do cabelo dele. O cabelo do cara colado na cabeça. Não cresce aqui nem grama. Eu quis colocar esse gato aí, porque eu vou ter historial aqui no canal de como desenhar gato. E com certeza não é assim. Pois é. Nossa. Tá muito feio esse gato. Tinha um gato mesmo no canal? Que aparecia? Por isso que eu coloquei aqui. Ai, não lembro. Faz muito tempo que eu não assisto mais esse canal. Pra vocês que não conhecem, é um canal até aqui bastante famoso. Galera que gosta do Japão devia ver. É um canal que realmente mostra como que é a vida no Japão, várias coisas, etc. Mas, nossa, realmente esse gato... E olha essa mão também. Os dedinhos gordos, né? Os caras tem... Como que é aquela negócio da doença que deixa a mão bem gorda? Elefotiza? Não sei se elefotiza deixar a mão gorda, mas tem alguma coisa que deixa. Alguma coisa de glicose, eu acho. Não sei se... Mas aí, de novo, o meu problema com a separação dos olhos. A distância do Zorooro tá quase caindo pra fora do rosto. Uia! Eu gosto desse desenho até hoje. Eu também gosto. Eu fiz esse desenho pro site. Foi quando eu lancei o site Instinto do Mhk. Eu nunca... Eu não costumo trabalhar muito com A3, porque é uma porcaria pra escanear, né? Você tem que escanear três partes e depois juntar o desenho certinho no Photoshop. Eu não gosto muito, mas... Esse era um desenho especial. Era um desenho que ia ficar na capa do site, etc. É um dos poucos desenhos que eu me fiz. Hoje eu me faço com um pouco mais de frequência pra thumbnail de vídeo, pra esse tipo de coisa. Mas antes eu não tinha muito costume de me fazer, não. Esse foi um dos primeiros desenhos que eu quis me desenhar. E eu acho que é um dos únicos que eu me desenhei, vamos dizer, em estilo mangá mesmo. Não sendo algo mais cartunesco, mais de brincadeira. Eu fiz com o nanquim. Todo desenho, meu manual, é feito com o nanquim colorido. Olho, olho, olho. Eu sempre tenho esse problema com o olho. Acho que até hoje, quando eu vou desenhar personagens de lado, eu tenho esse problema com o olho. E olha o negócio que eu falei da orelha também, que eu tenho bastante problema. Ela vai até mais ou menos a sobrancelha. Podia parar um pouco antes, mas ela começa na metade do nariz. Tá certo que eu tenho um nariz grande, mas ainda assim a gente tem que seguir a proporção. Aqui tá um nariz... Primeiro que não tá um nariz igual o meu. Meu nariz é muito maior. Mas ele tá mais comprido. Mais comprido. Uma coisa, uma curiosidade é que a parte de dentro aqui do computador, tem aqui minha página do Facebook, e eu fiz com lápis de cor. Tudo aqui eu fiz com nanquim colorido, aqui eu fiz com lápis de cor. E na época eu tinha 350 likes. Na época que eu fiz esse desenho. E tudo que tá nesse desenho aqui é coisa que eu tenho ou tinha na época realmente. Então eu tinha esse negocinho aqui de ferro que eu fiz na época que eu trabalhava numa oficina. Esse negócio da caneta pena também é assim. Esse potinho de tinta eu tinha. Essa aqui é uma caneta da Nelpico. Tá até escrito Nelpico aqui. É real. A caneta que tinha é roxa e tal. Essa multifuncional que eu uso até hoje pra escanear meus desenhos, monitor, etc. As caixinhas de som eram assim. E o mouse e o teclado também eram vermelhos e tal. E essa caixinha de papelão hoje. E você gosta de guardar as coisas na caixinha de papelão. Exato, eu tinha. Ela já estragou, eu tive que jogar fora. Mas é tudo certinho que eu tinha. Esse eu gosto até hoje. Acho que ele tem poucos defeitos. Talvez um pouco de questão de perspectiva. Tá meio complicadinho. E a sombra também não segue uma lógica muito boa. Você vê que o monitor toca a sombra nessa direção, pra cá. Vindo lá de trás pra cá. Enquanto isso daqui tá com a sombra aqui. Tem multifocus de luz aqui. Enfim. Faz parte. Mas ele ainda gosta. Bem, tem muito desenho aqui. O vídeo já tá ficando muito longo. Então eu vou continuar. Vamos fazer uma parte 2. Onde eu vou reagir aos outros desenhos. E vai ter vários desenhos aqui. Que são do meu primeiro mangá. Do primeiro mangá que eu fiz na vida. Então não tenho certeza que vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Deixa seu like aí. Caso você gostou. Que se tiver bastante like. Eu sei que vocês curtiram. E aí eu faço mais vídeos. Reagindo aos meus desenhos antigos. De repente. Até um vídeo reagindo às páginas. Dos meus mangás antigos. Dos primeiros mangás que eu fiz. Esse eu acho que vai dar... Nossa. Esse vai dar pano com a manga. Valeu galera. É nóis. Eu acho que vai dar pano com a manga. Eu acho que vai dar pano com a manga. Eu acho que vai dar pano com a manga. Eu acho que vai dar pano com a manga. Eu acho que vai dar pano com a manga. Eu acho que vai dar pano com a manga. Eu acho que vai dar pano com a manga. Eu acho que vai dar pano com a manga. Eu acho que vai dar pano com a manga.